E aí pessoal, tudo bem? Se é a Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta ao The Sims 4, e dessa vez um vídeo diferente. Um vídeo pra mostrar mods do The Sims 4, galera. Agora eu vou fazer alguns vídeos de vez em quando, mostrando alguns mods diferentes aí. De The Sims 4, ok? Então o mod de hoje, galera, é o Grocery Mod. Grocery é uma mercearia, né? Uma venda, um mercadinho, ok? Então galera, é o seguinte, esse mod aqui é muito legal, porque ele te proporciona aí uma forma de fazer compras bem legal, bem bacana no jogo, tá? Então, eu baixei aqui, inclusive, um lote de uma mercearia, tá? Do desenvolvedor do mod mesmo, tá? Que é o George. Inclusive, aqui vocês podem ir aí na biblioteca aqui, na galeria, né? No caso. Ir em comunidade e procurar por SimMart, tá? Mas lembre-se de estar marcado aqui no avançado, incluir conteúdo personalizado. Aí vocês vão encontrar aqui, esse item aqui dele, tá bom? É esse aqui, ó. SimMart. O nome do desenvolvedor é George is Hungry, tá? E esse lote tem 30x20, eu coloquei ele aqui em Oasis Springs, porque tinha um lote vazio lá de 30x20, coube direitinho, ficou bacana, tá? E uma coisa importante, tá? Esse mod aqui tem umas dependências, tá? Você precisa ter o retiro ao ar livre, pacote de jogo, e o... ao trabalho, a expansão, né? Ao trabalho. Bom, então, bora aqui ver como é que funciona. Você vem aqui e tal, clica aqui em Buy Produce. Produce é produto, tá? Aí, assim, vem aqui e vai abrir uma telinha de interação pra gente, onde a gente vai poder comprar algumas coisas. Tá vendo? Tem aqui dois debugs aqui, que eu acho que ele esqueceu de remover, tá? Mas não li para isso. O que importa são os itens que você pode comprar, Aqui você pode comprar frutas, ó, ervas, frutas e legumes, né? Vegetais, no caso, certo? Então, você pode ir aqui e comprar, vou comprar tomates, ó, tal, espinafre, vou comprar algumas frutas aqui, deixa eu ver, vou comprar banana aqui, ó, adoro comer banana, cerejas, deixa eu ver, fruta ali, deixa eu ver, limão, maçã, adoro maçã. Eu gosto de ter maçãs no inventário do sim, porque na hora da fome, a maçã ajuda pra caramba, tá? Aí aparece aqui, obrigada por comprar conosco, né? Os produtos que a Drica comprou estão no inventário, aparece ali. Aí você vê aqui no seu inventário, ó, estão todos os produtos aqui, inclusive, vamos comer a maçã, tá vendo? Olha lá, que massa, tá vendo? A Drica comeu a maçã. E temos aqui também os peixes, aqui acho que são os peixes, essa aqui é a parte fria, né? É tipo uma geladeirinha. Aí temos aqui bagre, tal, tá vendo? Esturjão, lagostas, a parte de carnes, né? Acho que vai ter mais alguma coisa aqui, que eu não sei o que é, galera. Então, em breve, ó lá. Meat and Diary. Eu não sei, Meat é carne. Diary, não sei o que é, não. Bom, galera, agora vamos mostrar aqui, temos também flores, olha. Vamos comprar flores aqui. Aí temos toda a listinha de flores do jogo aqui, tá vendo? Lírios, orquídeas, rosas. Vamos comprar rosas. Também aparece aqui, ó. Obrigada por comprar. As rosas estão aqui, viu? Aparece no inventário. Aqui não tem interação nenhuma. Aqui desligar. O que é isso aqui? Acho que é uma lâmpada, né? Aqui dentro também temos um banheirinho. E aqui, o que é isso aqui? Aqui é uma estrutura que eu não sei o que é. A parte dos fundos, é a porta dos fundos, né? Aqui nós temos, como só ver, né? Que são, tipo, revistas, né? Aqui só dá pra ver, não dá pra comprar revistas, por enquanto. E aqui tem as caixas registradoras, que também não tem interação nenhuma, por enquanto. Certo? Bom, galera, é basicamente isso, tá? Então, funciona legal se você adicionar esse lote que eu sugeri. Mas você também pode estar desenvolvendo seu próprio lote, tá? Inclusive, na página do download do mod, o rapaz lá, ele indica lá que tem um conteúdo personalizado que... Adicionar esses itens de loja e tal, pra vocês baixarem. E vocês podem criar a sua própria loja, certo? Então, eu vou deixar o link do mod na descrição, tá? E também, como instalar o mod é bem fácil, tá? Quem tá acostumado aí a mexer com mods do The Sims vai fazer rapidinho e fácil. Mas eu vou colocar o caminho certinho, onde vocês têm que colocar o mod. E vocês vão ver como é simples pra caramba. E aí vão poder aproveitar aí mais esse lote bacana aqui no seu jogo, certo? E é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse estilo de vídeo aí também, de mostrar mods no The Sims. Se vocês tiverem aí alguma sugestão de mod pra eu trazer aqui pro canal, também coloquem aí nos comentários. Que eu vou dar uma olhadinha, instalo, testo. E, se for bacana, eu faço um vídeo. Ok, então, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, certo? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.